Missa da Unidade reuniu fiéis da Administração Apostólica São João Maria Vianney e da Diocese de Campos no Rio de Janeiro. Antônio Filho tem as informações. As celebrações da Quarta-feira Santa aqui em Campos dos Goitacazes, no Norte Fluminense, foram marcadas por um momento muito especial no período da noite. Em um ginásio ao lado da Igreja Principal da Administração Apostólica São João Maria Vianney, uma santa missa presidida pelo Bispo Dom Fernando Arecifã, concelebrada pelo Bispo Diocesano Dom Roberto Ferreria Paz, reuniu fiéis das duas circunscrições eclesiásticas, relembrando o momento da procissão do encontro, que esse ano, mais uma vez, não aconteceu por questões de segurança, já que o cenário de melhoria da pandemia se faz recente e a cautela ainda é necessária. O ginásio, local aberto, abrigou confortavelmente os fiéis das duas circunscrições eclesiásticas, com momentos de muita emoção e reflexão sobre o rito da paixão-morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os bonitos cânticos foram entoados pelo coral Maria Imaculada. Logo após a celebração, Dom Roberto Ferreria e Dom Fernando Rivan falaram com a equipe do JCTV. Ficamos muito contentes, foi realmente uma celebração do encontro, é o que a Igreja quer, é o que o Papa quer, é o que Nosso Senhor quis e quer. A Igreja unida, em comunhão, sinodal, em marcha, rumo ao Reino do Céu. Feliz Páscoa para todos. Também neste encontro das duas circunscrições eclesiásticas, que temos, digamos, alegria de tê-las no nosso território, celebramos os 100 anos da nossa diocese de Campos e os 20 anos da administração apostólica São João Maria Vianney. E é um testemunho muito, assim, generoso de diálogo. O Espírito Santo quer uma unidade na pluralidade, na diversidade, porque ser católico é visar sempre o todo, em tradições diferentes, mas a mesma língua do amor e da comunhão com Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós não abrimos mão. Antônio Filho, para a Rede Vida de Televisão.